Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a Palavra de Deus. Irmãos, vamos abrir a Bíblia em Mateus 10, capítulo 10, versículo 16, versículo 15. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sejam, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Amém. No contexto aqui do versículo, Jesus estava enviando os discípulos, os apóstolos, para curar enfermos, expulsar demônios. E Jesus estava dando autoridade para eles de levar o Evangelho do Reino de Deus. Então, no contexto a gente vê que Jesus envia eles como aqueles que seriam os arautos para ministrar o Evangelho, ministrar as curas, os milagres que o Senhor já estava fazendo, o Senhor Jesus já estava fazendo. Porque no contexto em Mateus 10, versículo 7 e 8, ele diz, E à medida que seguir, diz, pregai-o que está próximo o reino dos céus, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificar leprosos, expelir demônios. E eles tinham recebido essa autoridade do Senhor Jesus, como está lá no versículo 1, do capítulo 10. Tendo chamado seus dois discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de enfermidades. E era necessário, irmãos, que Jesus alertasse os discípulos em relação aos perigos que eles enfrentariam. Por isso que ele disse, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos, para o meio do perigo. Porque, além da missão que eles tinham sido encarregados, o poder que eles tinham recebido do Senhor, muitas responsabilidades eles teriam e eles enfrentariam muitas coisas, muitos perigos. Tanto da parte dos incrédulos, como da parte dos que se diziam povo de Deus, que na época eram os judeus. Então, tanto os gentios, que eram aqueles que não faziam parte da aliança do povo de Deus, da nação judaica, como dos judeus, que se diziam povo de Deus. E o Senhor, ele alertou os discípulos para terem cuidado, principalmente, com os judeus. Porque eles acreditavam que, a maioria, não vou dizer todos, a maioria dos judeus acreditavam que o Messias viria de forma gloriosa, de forma poderosa, mas o Senhor Jesus, ele veio de forma simples, de forma que contradisse tudo que eles pensavam a respeito do Messias. Como diz a palavra, ele se fez pobre, para que nós fôssemos ricos. E alguns judeus não tinham entendido a mensagem dos profetas a respeito do Messias, quando ele viesse. Porque alguns profetas diziam que Jesus viria montado em jumento, o teu Deus virá montado em jumento. Mas alguns judeus acreditavam na gloriosa profecia de Daniel, que Daniel dizia que o filho do homem viria nas nuvens, com poder e glória. E muitos outros textos que falam que, em Salmos também, que Davi disse que ele viu o Senhor assentado ao lado do Senhor, à direita do Senhor. Então, eles acreditavam que Jesus viria, o Messias, o Salvador viria de forma gloriosa e onipotente. Mas eles não se atentaram para as outras profecias que falavam da humanidade de Cristo, antes da ressurreição, antes da exaltação dele pelo Pai. E o perigo maior era por causa do Evangelho anunciado. O Evangelho anunciado, o Evangelho que eles carregavam, esse era o perigo. Não tanto pelos sinais maravilhas que eles iriam operar pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito. Não tanto pelos poderes miraculosos. Porque, como a gente vê nos Evangelhos, quando o Senhor Jesus operava grandes sinais e maravilhas, multidões o seguiam. Mas quando ele começou a pregar e pessoas começaram a se sair aos poucos, se desviar, multidões começaram a se desviar quando ele começou a pregar a mensagem do Evangelho. Então, o perigo era por causa do Evangelho, por causa da mensagem anunciada. Não era tanto pelos sinais e maravilhas. E o Senhor Jesus está dizendo, olha, eu envio vocês como ovelhas para o meio dos lobos, para o meio do perigo. Porque o Evangelho, irmãos, ele é escandaloso. Ele é bastante ofensor para o não convertido. Ele é uma ofensa para a mente do não convertido. Seja ele crente ou incrédulo. Por quê? Porque tem muitos crentes que não receberam o Evangelho ainda. O Evangelho que Jesus prega. Por isso que eu digo que tem muitos crentes, entre aspas, que são não convertidos ainda. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículos 18 a 23, fala um pouco sobre o que eu estou me referindo aqui sobre o Evangelho, sobre o escândalo do Evangelho, da mensagem do Evangelho. Diz assim, em 1 Coríntios 1, versículos 18 a 23, Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louco à sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus. Loucura para os gentios. Então é dessa forma. Os judeus pediam sinais de que aquela pessoa realmente era enviada de Deus. E os gregos, como o apóstolo Paulo diz, buscam sabedoria. A Grécia era lotada de pessoas que se diziam sábias, se diziam cheias de conhecimento. Então é o centro do conhecimento, da ciência é a Grécia. Então por isso que eles buscam tanto a sabedoria, o conhecimento. Então o evangelho é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Para esses dois amos. Mas para os que creem, é o poder de Deus. Mas ele é loucura para os que se perdem. Para aqueles que estão cada dia mais se condenando e não creem na loucura da pregação de Cristo, do evangelho de Jesus. Por que o evangelho é tão ofensor, tão escandaloso? Porque anunciar, dizer que o homem é um completo pecador, espiritualmente morto, que ele está debaixo da ira de Deus, incapaz de se salvar por seus próprios esforços, e ao mesmo tempo ele é chamado a se arrepender da sua depravação e crer e confiar somente no único salvador Jesus Cristo, isso é escandaloso para o ímpio que não foi iluminado por Deus. porque chamá-lo de espiritualmente morto, separado de Deus, alheio à vida de Deus, alienado da vida do Senhor, e ainda dizer que ele tem que se arrepender, que ele tem que se render ao salvador, se arrepender do seu pecado, da sua depravação, isso é demais para o homem, para o ímpio. Isso é um escândalo para ele, porque o homem é naturalmente orgulhoso, ele é naturalmente prepotente, ele é autossuficiente, ele acha que não precisa ser salvo, o meu dinheiro é suficiente, o meu dinheiro é tudo que eu tenho, eu não preciso de ninguém, eu não preciso ser salvo de nada, essa vida é só aqui mesmo e pronto, acabou. E eles não creem numa vida futura, na eternidade, no céu ou no inferno, e isso faz com que eles, cada dia mais, coloquem suas confianças, suas esperanças, somente nesta vida, neste mundo, nas esperanças deste mundo. E se despir do orgulho, e se render a Cristo, é humilhante para o homem, se render a alguém, entregar a sua vida, entregar todo o seu ser, a uma pessoa, que aos olhos dele parece ser fraca, parece ser quem? Uma pessoa, alguém que morreu na cruz, eu vou me render a um ser desses? Então, isso é loucura. mas eles não entendem a gloriosa, o final de que Cristo ressuscitou, de que Cristo ressurgiu, e subiu ao Pai, e um dia voltará, com poder e glória. eles não entendem isso. É a única maneira de ser salvo, é se humilhar, diante do Salvador Jesus Cristo. Entregar, se render a Ele, é a única maneira de ser salvo. Sem a humilhação, não vem a exaltação. Isso está lá em Tiago, capítulo 4. Tiago 4, capítulo 4, versículos 8 a 10. Que explica o que eu quero dizer assim, que sem a humilhação não vem a exaltação. Ele diz, Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Por que Tiago está dizendo isso? Se aflija, se lamente, pare de rir, e troque o seu riso em pranto, troque a sua alegria por tristeza, se humilhe perante o Senhor. Por quê? Porque muitos achavam que, por si só, eles estavam, eles mesmos, vivendo em pecado, e alegres, felizes com suas riquezas, seus recursos, eles estavam bem. E Tiago, ele diz, Se chegue a Deus, Ele chegará a você. Por que? Purifique as mãos, e vocês são de ônibus dobre, limpe o coração. Se aflija. Essa aflição aqui que Tiago fala, esse lamentar e chorar, é da pessoa que entende verdadeiramente o Evangelho. Quando ela entende que ela é uma pecadora, que ela naturalmente é depravada, que ela precisa de redenção, que ela precisa de salvação, que ela precisa ser salva, e que o pecado dela condena ela, ela se sente arrasada, desesperada. Então esse é um sinal de uma pessoa que está sendo quebrantada por Jesus, pelo Espírito, está sendo convencida e convertida pelo Espírito. É quando ela começa a sentir tristeza pelo pecado dela, mas aquela tristeza pelo pecado leva ela a se arrepender, leva ela a fugir do pecado, leva ela a correr para Cristo, para se livrar daquele pecado. Então, é por isso que o apóstolo Paulo disse que nós devemos ser entristecidos pela tristeza segundo Deus, não a tristeza segundo o mundo, que é só um remorso. Mas é uma tristeza que nos leva para Deus, que nos leva a um arrependimento. É uma tristeza que muda a nossa direção, que muda o nosso caminho. Antes eu caminhava para a perdição, para o pecado, e agora eu estou caminhando para Jesus, caminhando para a salvação. E outra, o Evangelho, ele é uma mensagem que chama também o pecador a deixar de lado todas as suas obras, na tentativa de ganhar o céu e a aprovação de Deus por seus próprios esforços. É por isso que o Evangelho é tão escandaloso, porque ele chama o pecador a abrir mão das nossas obras, abrir mão das próprias obras, dos próprios esforços. Abra mão, abra mão da sua autossuficiência, do seu orgulho. Você não pode ser salvo. É isso que o Evangelho diz. Você por você mesmo não pode. Você não pode ser salvo. Você está condenado. Você está debaixo da ira de Deus. E não há nada que você possa fazer. E então, Jesus, ele vem e traz a boa nova de que ele pode ser livre da condenação. Ele pode ser salvo do juízo de Deus futuro. E é por isso que muitos homens, muitos ímpios, não querem, porque eles querem tentar, eles querem misturar as obras dele com a salvação. E não tem como. A salvação, ela é por si só. Ela é somente pela fé. Pela fé somente. João 8, 36, capítulo 8, versículo 36, diz assim, Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, é se o Filho te libertar, se o Filho te livrar, você vai ser verdadeiramente livre. Se não, não há como ser liberto. Não tem como haver libertação. É outro conflito que o homem natural enfrenta. Abrir mão das próprias obras para crer e receber a recompensa do trabalho de outro, que é o Senhor Jesus, isso é decepcionante para ele também. Porque o homem, nós, estamos acostumados a fazer, a ganhar, a conquistar por nós mesmos. Mas isso a gente não pode levar para o Evangelho. O Evangelho, não. A gente não pode tratar o Evangelho da mesma forma que a gente trata as outras coisas. As outras coisas, nós podemos, sim, buscar, ir atrás, esforçar. E nós teremos a ajuda do Senhor para conquistar. Mas o Evangelho, não. O Evangelho, você não pode, é somente pela fé, você não pode usar as suas obras para se salvar. Você não pode. Quando ele, aí, assim, quando o homem exercer fé salvadora, aí sim, como consequência, ele vai obedecer a lei de Deus, ele vai ser habilitado por Deus a fazer a vontade de Deus, a fazer as obras que Deus determinou para ele. Não as obras que ele, que ele determina, mas as obras que o Senhor determinou, que são as boas obras que antecipadamente o Senhor determinou para aqueles que creem em Jesus. Isso está lá em Efésios 2, capítulo 2, versículo 8 a 10, que diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E em Romanos também, Romanos 8, versos 3 e 4, que diz, por quanto que fora impossível a lei no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. então o Senhor, Deus enviou o filho em semelhança de carne pecaminosa, isso não quer dizer que Jesus ele veio ele veio com possibilidade de pecar, mas ele veio em semelhança de carne humana, porque todo ser humano está debaixo do pecado, então ele veio semelhança dessa carne pecaminosa, mas sem pecado. e Deus enviou o próprio filho para condenar o pecado na carne de Cristo, para que fôssemos livres da condenação do pecado, aí ele diz no versículo 4 assim, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a lei ela se cumpre em nós, quando nós rendemos nossas vidas a Jesus. E então a gente cumpre a lei pela força do Espírito. Então foi necessário Jesus ele alertar os discípulos dos perigos que eles enfrentariam. Ele disse Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos, ou seja, para o meio do perigo. E Jesus, irmãos, ele nos envia como ovelhas para o meio de lobos também. Eu vou falar um pouco aqui das características de uma ovelha. Porque Jesus falou que nós somos enviados como ovelhas para o meio de lobos. porque a ovelha ela é dócil, ela é mansa e ela é inocente. A ovelha ela tem essas três características, ela tem mais características, mas uma delas, essas características são as principais. Ela é dócil, mansa e inocente. São animais que não se autodefendem, não fazem barulhos quando estão ameaças de morte. é muito importante quando Jesus nos chama de ovelhas. Não é uma simples figura de linguagem, mas tinha e tem um significado essencial à nossa vida cristã. A vida de uma ovelha tem um significado para as nossas vidas cristãs. Primeiro, uma das características da ovelha são dóceis. Elas são dóceis. Ser dócil significa ser submisso, gentil, atencioso, amável, respeitoso, cortês ou obediente. É uma das características de ser dócil. E isso são características de uma pessoa regenerada, de uma pessoa que foi comprada por Cristo, de um cristão de verdade. São virtudes de alguém cheio do Espírito Santo. lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, diz assim, mas o fruto do Espírito é paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. ter paz dependendo da própria pessoa uns com os outros. Uma das características dos frutos do Espírito é ter paz. Que em Romanos 12, versículo 18, diz assim, se possível, quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. Então, quanto depender de nós, quanto depender da parte humana, nós temos que ter paz com todos os homens. Mas, quando partir para Deus, quando ofender a Deus, aí não podemos ter paz de forma alguma. Quando a paz com Deus ela é comprometida, então a gente tem que separar, a gente tem que não pode ter paz. A paz ela tem que ser dependendo de nós. Se for algo pessoal, aí nós temos que ter paz com os homens. Mas, se for algo relacionado ao espiritual, a Deus, aí não podemos de forma alguma negociar essa paz. Outra característica é ser paciente. uma das coisas bem difíceis para nós hoje, porque nós estamos vivendo num tempo em que tudo é rápido, é a geração fast food, em que a gente tem que fazer as coisas tudo de forma rápida e ter paciência hoje é algo quase impossível, mas nós pelo Espírito Santo capacitados por ele nós podemos ter essa paciência. Não vou dizer aqui que é algo fácil de se fazer porque até eu mesmo tenho minhas crises de impaciência e Deus me cobra por isso. Então, a paciência ela é uma virtude que nós temos é um fruto do Espírito que nós temos que o Espírito Santo promove em nós. ser benigno como a benignidade é ver o lado bom das coisas. Ser tranquilo e firme diante das circunstâncias difíceis é ter domínio próprio. A ovelha de Cristo ela é submissa, ela é respeitosa e ela é obediente. Como diz a palavra de Deus lá em Efésios capítulo 6 versículo 5 diz assim Servos obedecei a vosso Senhor segundo a carne com temor e tremor na sinceridade do vosso coração como a Cristo. Então, servos obedeça ao seu Senhor aquilo está falando em relacionado ao trabalho humano mas pode ser aplicado em várias áreas. Servos obedeça ao seu Senhor segundo a carne com temor e tremor fazendo isso com sinceridade de coração como se fosse para Cristo ele está dizendo. Imagina fazer as coisas trabalhar como se fosse para Cristo seria se nós tivéssemos essa visão nós faríamos nosso trabalho com excelência com qualidade não de qualquer forma não de qualquer jeito a ovelha de Jesus também ela é gentil e cortês ela tem gentileza e é cortês lá em Colossenses capítulo 3 versos 12 diz assim revestivos pois como eleitos de Deus santos e amados de ternos afetos de misericórdia de bondade de humildade de mansidão de longanimidade e Jesus disse assim também bem-aventurados os misericordiosos e os pacificadores lá em Mateus 5 7 e 9 porque felizes são os misericordiosos porque eles alcançarão misericórdia e porque felizes são os pacificadores aqueles que promovem a paz porque eles serão chamados filhos de Deus Jesus Cristo foi o maior pacificador porque ele trouxe paz entre Deus e o homem o homem estava em rebelião contra o Senhor e Jesus ele trouxe essa paz eterna de Deus para com o homem ele mediou ele pacificou a nossa comunhão com Deus somente Cristo e pacificar significa trazer paz a um meio turbulento e conturbado isso é pacificar é trazer paz a um ambiente hostil ambiente turbulento segunda característica elas são mansas as ovelhas são mansas e levando isso para o cristão a mansidão ela está ligada a um comportamento calmo tranquilo sereno mas aqui eu não quero não estou falando de personalidade eu estou falando de comportamento um comportamento calmo tem pessoas que tem personalidade forte personalidade extrovertida isso não isso não quer dizer que ela não seja mansa isso não quer dizer que ela não tem um comportamento um comportamento manso na vida dela diária eu estou falando de um comportamento um comportamento calmo tranquilo e sereno diante de situações que naturalmente a pessoa se irritaria humanamente falando faz parte do verdadeiro cristão ser manso quando e quando falo de mansidão eu não me refiro a andar com os olhos baixos com ombros caídos com o rosto triste como muitas pessoas acham que isso é ser manso ter mansidão não é essa questão isso está relacionado a atitude está relacionado ao coração a mansidão não é algo não é algo assim simplesmente externo isso não é nem de longe ser manso mansidão irmãos é ter controle sobre a raiva sobre a ira sobre a irritação quando seus direitos são violados quando quando você está certo e você é tido como errado e você mesmo assim permanece tranquilo e calmo não é fácil é difícil é complicado também não não quero que alguém pense que ser manso é nunca se irar porque faz parte do cristão ser manso e também se irar não uma ira pecaminosa mas uma ira que é pela honra de Deus o maior exemplo de mansidão ele se irou Cristo Jesus foi o maior exemplo de mansidão o maior exemplo de domínio próprio ele se irou de forma justa porque o pai estava sendo blasfemado a gente vê isso lá em João no livro de João capítulo 2 dos versos 13 ao 17 ele diz estando próxima a páscoa dos judeus subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois ovelhas e pombas e também os cambistas assentados tendo feito um azorrague de cordas expulsou todos do templo bem como as ovelhas e os bois derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas tirai daqui estas coisas não façais da casa de meu pai casa de negócio lembraram-se os seus discípulos de que está escrito o zelo da tua casa me consumirá então Jesus ele foi tomado por esse zelo ele se irou de forma justa ele por muitas vezes se irou com os discípulos também quando os discípulos permaneceram quando ele mesmo em face de tantos milagres e prodígios que ele estava fazendo na terra dele muitos não creram muitos desacreditaram e desaprovaram a ele então Cristo se irou com aquela geração também Cristo se irou com muitos com muitos dos discípulos que não creram nas palavras dele e disse ó geração incrédula e perversa até quando eu estarei com vocês até quando eu ficarei no meio de vocês até quando eu vou ter que suportar vocês Jesus falou isso porque ele se irou de forma justa por causa da incredulidade deles se irá pela honra de Deus deve ser a marca de todo cristão mansidão é ter controle sobre a ira pecaminosa egoísta que é voltada apenas para os próprios interesses é esse tipo de ira que nós não devemos ter uma ira amargurada uma ira cheia de rancor cheia de ódio a palavra diz irai-vos e não pequeis então a palavra deixa bem claro você é permitido o cristão é permitido se irar mas não pecar então é uma linha bem fina uma linha bem bem fina porque para você pecar na ira é bem fácil é bem é bem raso se ir pela honra de Deus se ir pelas coisas sagradas de Deus que estão sendo profanadas mas não peque mas não não desagrade a Deus nessa ira o apóstolo Paulo ele nos exorta a evitar um coração amargurado não a se irar mas ele ele até diz em Efésios irai-vos e não pequeis mas ele ele nos ele nos proíbe o Espírito Santo através de Paulo nos proíbe de cultivar um coração amargurado um coração odioso rancoroso isso está lá em Efésios 4 31 e 32 ele diz longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia antes sede uns para com os outros benignos compassivos perdoando-vos uns aos outros como também Deus em Cristo vos perdoou então o perdão irmãos ele está ligado à salvação se eu não perdoo se eu não consigo perdoar eu não serei perdoado por Deus isso é o que a palavra diz o Senhor Jesus disse que se vocês não perdoarem as ofensas dos homens o Pai não perdoará as ofensas de vocês então é uma coisa ligada da outra liberar perdão está ligado com salvação sim não é porque você perdoa que você vai ser salvo não é essa questão é que você é salvo e por isso você perdoa o Senhor Jesus te salva o Senhor Jesus você entende o evangelho você entende que era um pecador que não tinha condição que não tinha condição de se recuperar que não tinha condição de se reconciliar com Deus por si só e aí Cristo te reconcilia pela misericórdia e a graça dele então essa pessoa que recebeu verdadeiramente o evangelho no seu coração ela entende que ela precisa perdoar porque ela não é melhor do que o outro ela não é melhor do que aquela pessoa que ofendeu a ela pelo contrário ela é ordenada a perdoar se não consegue perdoar é porque ainda não foi feita uma obra de regeneração no coração daquela pessoa porque é natural do cristão é natural daquele que foi nascido de novo é perdoar é natural dele cobrir a ofensa do outro cobrir no sentido de liberar aquela pessoa é natural Jesus e nosso pastor ele nos ensina e diz assim o nosso senhor amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem está lá em Mateus 5 versículos 44 e o apóstolo Pedro também ele falando sobre como ser manso segundo o exemplo de Jesus ele disse assim lá na primeira carta no capítulo 2 versículo 20 e 23 ele diz se entretanto quando praticais o bem sois igualmente afligidos e os suportais com paciência isto é grato a Deus pois ele Jesus quando o trajado não revidava com o traje quando o maltratado não fazia ameaças mas entregava-se aquele que julga retamente então ele entregou para aquele que julgava que julga retamente o senhor Deus então se você pratica o bem se você pratica se você vive honrando a Deus e mesmo assim você é afligido você é perseguido olhe para o exemplo de Jesus olhe para o exemplo de Cristo mesmo afligido ele suportou com paciência mesmo o trajado ele não revidava com o traje mesmo o maltratado ele não fazia ameaças ele não dizia olha tu vai morrer olha eu vou te pegar não dizia essas coisas ele simplesmente entregava-se para aquele que podia julgar retamente isto sim é ser manso por isso Jesus ele disse assim lá em Mateus capítulo 11 e 29 e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração nosso exemplo ele é o maior exemplo de mansidão de domínio próprio de humildade de coração e se ele nos perdoou nós podemos somos capacitados pelo espírito a perdoar terceira característica do das ovelhas elas são inocentes se o pastor não estiver cuidando da ovelha não guiá-la e não orientá-la por ela ter uma visão curta uma visão pequena facilmente ela pode ser tragada pelo lobo e por serem inocentes ela não vê mal nenhum ao seu redor não tem noção do perigo as ovelhas são assim elas são inocentes elas não tem noção do perigo e como a gente pode aplicar isso a nós a inocência e a pureza elas fazem parte do cristão do homem regenerado por Deus e quando digo inocente irmãos eu não estou dizendo que é uma pessoa boba uma pessoa ingênua não é esse tipo de inocência que eu falo é uma inocência moral não é uma inocência de bobalhão ele é um bobão um ingênuo não é esse tipo de inocência que eu estou me referindo é uma inocência moral uma inocência relacionada a nossa vida moral é como é a inocência de uma criança a criança ela não vê ela não é impura ela não é maldosa ela não é maliciosa então nós temos que Jesus ele até disse em Mateus 18 3 versículo 3 ele diz em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças de modo algum entrareis no reino dos céus Jesus não está dizendo que você tem que se tornar como criança para entrar no reino dos céus não é essa questão no antes do no começo do versículo ele diz se não vos converterdes então se você não se converter se você não não confessar a Cristo se Cristo não converter o seu coração e você não se tornar como criança quer dizer o se tornar como criança é a santificação é o processo de santificação o espírito converte e aí você começa o processo de se tornar como criança em que sentido em que sentido vou me tornar como criança eu facilmente vou perdoar uma criança facilmente ela perdoa ela briga que no outro dia ela já está falando com um colega sem nenhuma mágoa nenhum rancor ela não tem malícia como eu já falei e ela não maquina um mal contra o outro ela não fica maquinando coisas perversas para o próximo a criança não faz isso porque ela é inocente ela é totalmente dependente dos pais a criança ela é totalmente dependente do pai ela depende para se alimentar para fazer tudo ela depende do pai então nós temos que ter essas características nós temos que se somos convertidos nós temos que nos tornar como crianças diariamente buscar verdadeiramente uma total dependência do pai como eu vou sempre falar não é fácil porque a nossa carne ela naturalmente é rebelde a nossa carne nosso eu naturalmente quer fazer as coisas por si só a nossa vontade é de querer tomar a frente de Deus não senhor deixa que eu faço tirar a vontade deixa Deus fazer que Deus ele vai é ele que vai conduzir dependa do seu pai somente dele não dependa dos seus esforços não dependa do que você do que você é capaz de fazer dependa que venhamos depender do nosso pai somente e abrir mão da nossa vontade do nosso da nossa forma de fazer a forma de Deus é muito melhor se uma pessoa não tem as qualidades de uma criança ela é impossível a sua entrada no céu como eu falei primeiro ela é convertida depois ela começa a se tornar como criança não é que ela tem as qualidades de uma criança e ela vai entrar no céu não é essa questão é se ela se se ela se converter e ela for se tornando como uma criança dependente do pai aí sim ela pode ser sim considerada cristã o apóstolo Paulo ele falou assim em Romanos 16 versículo 19 quero que sejais sábios para o bem e simpleses para o mal em outra tradução ele diz mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal então isso está ligado a inocência moral ser sábio em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal sem impureza o apóstolo Paulo também expressa o mesmo princípio lá em Tito Tito no capítulo 1 versículo 15 ele diz assim todas as coisas são puras para os puros no restante do versículo ele fala que mas para os pecadores são todas as coisas são impuras então ele faz um contraste ele faz uma comparação todas as coisas são puras para os puros quer dizer os puros aqueles que foram purificados pelo sangue de Cristo eles cada dia mais crescem na pureza eles cada dia mais crescem na santidade na santificação e nós vemos pelos versículos mostrados que uma pessoa nasce de novo pelo Espírito ela é natural naturalmente pura meus irmãos o novo homem Cristo ele é puro e santo a nossa nova natureza se você se converteu se o Espírito Santo te tocou se você é uma nova criatura então se a sua nova criatura é pura e santa mas existe a luta contra a nossa carne a nossa velha natureza o velho homem que constantemente tenta nos levar a uma vida de pecado e desobediência isso não quer dizer que ao lutar a gente seja não sejamos puros e santos nós somos declarados por Cristo justos diante do Pai nós somos Jesus ele é o nosso advogado ele nos purificou e nós somos declarados justos diante do Pai então por mais que nós lutemos contra a nossa velha natureza isso vai cada dia mais evidenciar que somos salvos Paulo ele fala assim para os Colossenses em Colossenses capítulo 3 versículo 5 ele diz assim para aquele que nasceu de novo ele diz fazei pois morrer a vossa natureza terrena prostituição impureza paixão laciva desejo maligno e avareza que é a idolatria o apego a esse seu dinheiro que é a avareza o amor do dinheiro que é a raiz de todos os males então faça morrer a sua carne pecaminosa faça morrer os seus desejos pecaminosos faça morrer tudo que vá contra os princípios de Deus o cristão também ele deve exercer maturidade no discernimento no entendimento na mente para não cair nas armadilhas da falsa doutrina e dos falsos mestres dos falsos profetas e buscar ser criança na malícia e na maldade naturais do homem sem Jesus então o cristão ele deve exercer também essa maturidade no discernimento na mente porque muitas muitos falsos profetas muitos falsos cristos muitos falsos mestres estão por aí pregando heresias pregando doutrinas que são preceitos de homens pregando coisas que estão em desacordo com a palavra de Deus heresias destruidoras que estão realmente que está tragando que está destruindo famílias em muitas igrejas então a gente tem que ter esse discernimento para a gente não cair tudo que a gente ouvir por aí tudo que a gente lê por aí a gente tem que ter um discernimento bíblico a gente tem que ter um discernimento de ficar cauteloso em relação ao que a gente lê ao que a gente vê ao que a gente experimenta por aí afora porque as falsas doutrinas e os falsos mestres estão soltos estão destruindo pessoas destruindo vidas espirituais com seus ensinos com seus ensinos maldosos é uma ordenança de Deus a todo cristão que ele não seja menino no entendimento no entendimento você não deve ser menino criança você deve ter uma mente exercitar o discernimento aí ele diz na malícia sim você deve ser criança você deve ser puro diante da malícia diante da impureza mas quanto ao entendimento deve ser homem amadurecido seja homem amadurecido seja tenha uma mente amadurecida para discernir o que é bom e o que é mal isso está lá em 1 Coríntios 14 e 20 em Hebreus também diz Hebreus capítulo 5 versículo 14 ele diz assim mas o alimento sólido é para os adultos para aqueles que pela prática tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem mas também o mal então o alimento sólido é para os adultos para aqueles que pela prática exerceram as suas faculdades mentais para discernir o que é bom o que é doutrina de Cristo o que é doutrina de Deus e o que é doutrina falsa o que é doutrina de demônios os cristãos verdadeiros as ovelhas do aprisco de Jesus elas são dóceis mansas e inocentes como eu falei aqui e é essencial que essas qualidades de uma ovelha façam parte de um cristão é essencial que façam parte do verdadeiro cristão além de ovelhas irmãos Jesus também nos alerta a ser como serpentes serpentes cobras ele diz sede portanto prudentes como as serpentes ele fala eu vos envio como ovelhas para o meu de lobos mas sejam prudentes como as serpentes seja seja puro inocente seja tenha uma seja submisso seja obediente como uma ovelha mas seja prudente porque você vai enfrentar muitos perigos você vai enfrentar muitos desafios então seja como uma serpente e quando ele falou isso aos discípulos que eles fossem sagazes que eles fossem espertos como uma serpente uma cobra ele não estava dizendo que eles deveriam armar ciladas para os outros e dar o bote em alguém não é isso que Jesus está ensinando era um aviso aos discípulos para tomarem cuidado com o que eles iriam encontrar no meio do caminho como eu disse eles encontrariam muito perigo sejam prudentes como as serpentes Jesus fala ao contrário das ovelhas as cobras elas são rápidas sem escapar dos perigos elas são ágeis inteligentes andam debaixo das pedras elas são estrategistas e são cautelosas isso são as qualidades de uma serpente uma serpente quando tem uma presa em vista ela não ataca de imediato ela vai sorrateiramente e ela se camufla e ela quando a vítima está desapercebida aí ela ataca então essa é o que uma serpente faz ela é prudente ela não age de imediato ela primeiro olha todo o todo o cenário que ela vai atacar e depois ela ataca ela não ataca de imediato ela primeiro observa ela primeiro com prudência ela vai aos poucos ali se camuflando e ela facilmente escapa do perigo por se locomover com ligeireza com rapidez e ela entra em buracos também é por isso que ela facilmente sabe escapar dos perigos ser enviados como ovelhas no meio de lobos era ser tratado como o lobo trata a ovelha quer dizer um lobo devora a ovelha despedaça se for possível o lobo ele faz isso se ele vê uma ovelha assim desapercebida se ele vê uma ovelha solta ele traga se o pastor não estiver cuidando não estiver protegendo a ovelha ele vai pra cima e assim por que Jesus falou isso porque Jesus disse que enviava os discípulos como ovelhas para o meio de lobos porque os homens que receberiam que ouviriam o evangelho eles fariam com os discípulos de Cristo como os lobos fazem com as ovelhas a gente vê lá no contexto do mesmo capítulo 10 de Mateus no versículo 17 18 e 22 ele diz então Jesus já estava alertando olha se acautele dos homens porque eu envio vocês como ovelhas para o meio de lobos eles vão fazer tudo o que eles quiserem fazer com vocês eles vão perseguir vocês se é capaz de torturar vocês até matar vocês vão levar vocês à presença de reis para vocês testemunharem meu respeito e vocês serão odiados por todos por causa do meu nome então ele diz seja como uma serpente quando você tiver quando eu te enviar como ovelha seja como uma serpente a ovelha é frágil mas a serpente ela é prudente então como nós podemos unir essas duas coisas com a fragilidade aparente de uma ovelha porque aos olhos do mundo irmãos perdoar com facilidade não revidar quando você recebe o mal quando você não quando você dá outra face ao invés de bater também não fazer ameaças quando você é humilhado isso aos olhos do mundo é sinal de fraqueza sinal de fragilidade isso aos olhos dos ímpios isso é isso é coisa de gente boba isso é coisa de gente tola isso é coisa de gente imbecil vamos dizer assim mas na verdade aos os princípios de Cristo eles são totalmente diferentes dos princípios do mundo o mundo diz se você receber se você levar uma bofetada dê outra não vá não vá com não leve desaforo pra casa não perdoe facilmente faça se deixa um tempo não perdoe quando humilha a pessoa antes que ela então antes que ela quando ela falar com você humilhe primeiro depois você perdoa isso é os princípios do mundo e Jesus ele nos diz perdoe quando você é ofendido dê a outra face não faça ameaças como eu Jesus disse como eu não ameacei quando eu fui quando eu fui ultrajado quando me espancaram mas com essa aparente fragilidade devemos ser espertos prudentes como as serpentes e o que é ser prudente como a serpente uma coisa é não pagar o mal com o mal uma coisa é você não agir com no mesmo nível do ímpio no mesmo nível do princípio dos ensinos da forma que o mundo trata outra completamente diferente é ser tratado pelos outros como tolo ser feito de besta é essa questão que é nesse contexto que fala de prudência seja prudente ser cristão sim é ser paciente é ter domínio próprio mas em momento algum em momento nenhum nós devemos deixar as pessoas nos humilharem desnecessariamente então há um equilíbrio aqui pra que não fique aquele ah é bobão vou deixar todo mundo pisar em cima de mim não é assim o que a gente não deve fazer é revidar quando a gente é agora deixar os outros nos humilharem desnecessariamente chamar a gente de todo tipo de coisa e nos ofender aí é outra história a gente não deve permitir a gente tem que ser prudente nessas áreas e a gente tem que ser não deve permitir que isso aconteça outra forma de prudência está lá em Efésios 5 versículo 15 a 17 portanto vede prudentemente como andais não como nécios e sim como sábios remindo o tempo porque os dias são maus por esta razão não vos torneis insensatos mas procurai compreender com a vontade do Senhor é o que o apóstolo Paulo diz não seja nécio seja ande prudentemente como sábio remindo o tempo porque os dias são maus então ele está dizendo tenha cuidado como você anda tenha prudência aonde você pisa porque os dias são maus e ele diz também para a gente compreender a vontade do Senhor através da prudência é prudentemente andando com prudência que nós vamos compreender a vontade do Senhor para as nossas vidas em provérbios 14 capítulo 14 versículo 16 está escrito o sábio é cauteloso e desvia-se do mal mas o insensato encolheriza-se e dá-se por seguro quer dizer o sábio ele vê o mal e se afasta e corre e foge mas o insensato a palavra diz que ele quer saber eu vou enfrentar eu sou bom eu sou bom o suficiente e eu estou seguro de mim e eu vou para cima e no capítulo 22 de provérbios também versículo 3 diz o prudente vê o mal e esconde-se isso não quer dizer que ele é um covarde isso não quer dizer que o sábio é um covarde ele está dizendo que ele foge do pecado foge daquilo da aparência do mal ele evita ficar de cara com o pecado isso nós temos temos que ter cuidado temos que ter prudência em relação aonde a gente pisa o que a gente faz porque o prudente ele vai correr do pecado ele vai fugir do pecado fuja como José fez fuja como José fez quando esteve quando estava sendo seduzido pela mulher de Potifar ainda que ele recebeu as consequências por não se entregar aos prazeres da carne naquele momento ele mesmo assim se ele pudesse voltar José permaneceria fiel a Deus e fugiria da mesma forma então o prudente ele vê o mal e esconde-se José foi prudente ele foi cauteloso e se desviou do mal uma pessoa que que foi insensata que se deu por segura foi sanção ele se achou forte o suficiente brincou com Dalila e aí Dalila acabou de forma traindo ele e aí a gente sabe o final da história de sanção que ele foi preso ficou rodando no moinho cego foi cegado pelo rei e ainda por cima morreu e levou várias pessoas junto então há uma grande recompensa em ser sábio e fugir do mal ser prudente porque a o grande pecado o pastor Humberto já falou uma vez sobre isso ele não comece o grande pecado não é o começo ele é o final o começo é as pequenas coisas é o pequeno os deslizes e a gente vai se acostumando se acostumando se acostumando e aí chega um momento em que o grande pecado chega e a gente comete pecados horríveis então é dessa forma a gente tem que ser prudente para evitar esse grande pecado e mesmo evitar também os pequenos aqueles que podem nos levar a desgraça e podem nos levar a um pecado mais desastroso cuide do pequeno pecado e aí você não sofrerá as consequências do grande pecado o pastor Humberto disse isso uma vez porque como sabe o que ele é sabe que o seu coração é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto está lá em Jeremias 17,9 o sábio ele sabe que o coração dele é enganoso que o coração dele é constantemente propenso ao mal propenso ao pecado propenso à malícia então ele sabe que o coração dele é desesperado em pecar é desesperado pelo pecado pelas coisas do mundo pelas coisas mundanas pela carne então ele sabe disso e ele vive fugindo do pecado ele tem prudência como uma serpente então o cristão como uma serpente é só nesse aspecto que nós temos que ser como serpente prudentes de forma alguma pegar toda o que uma serpente faz a serpente ela maquina todo o mal ali não porque ela ela não porque ela pense não porque ela mas por por seu instinto dela ela maquina ali e aí ela dá o bote e nós não devemos fazer isso com ninguém mas nós devemos ser prudentes como elas como elas são e elas as serpentes o cristão ele tem que ser rápido em fugir do perigo de cair em pecado e também de se deixar levar pelas falsas doutrinas tanto da gente tem que ter a gente tem que ter cautela a respeito do que do pecado como a gente tem que ter cautela prudência com as falsas doutrinas isso é a prudência irmãos ela é necessária para nos alertar a respeito de ensinos que vão contra a sã doutrina que vão contra os ensinos de Jesus Paulo disse a Timóteo lá em 1 Timóteo 4 versículo 16 ele disse assim tem cuidado de ti mesmo e da doutrina então tenha cuidado de você mesmo da sua vida espiritual da sua comunhão com Deus e também tenha cuidado da doutrina tenha cuidado não não permita que a sã doutrina seja difamada defenda defenda também a sã doutrina tem cuidado de ti mesmo e da doutrina e nós temos que ser simples também como as pombas simples como as pombas está no fato de os discípulos fazerem o bem em amor e humildade isso ele estava falando para os discípulos para nós também mesmo para aqueles que os tratassem mal por causa do evangelho mesmo diante das perseguições que eles enfrentariam eles não deveriam deixar de fazer o bem com simplicidade sofrer perseguições perdas e até traições por causa do evangelho podem até nos tentar não praticar o bem mas não deve nos impedir de fazer o bem as perdas por causa do evangelho as traições as dificuldades que nós vamos enfrentar por acolher o evangelho por crer no evangelho não podem nos impedir de fazer o bem podem até nos tentar não fazer mais eu não vou fazer mais porque mas nós temos que ter a consciência de que nós estamos fazendo para para o senhor e uma frase também que de um autor desconhecido eu não sei quem foi que disse mas na frase diz é melhor você ser traído do que trair é melhor você ser ofendido do que do que ofender é melhor e aí mais ou menos isso o texto diz que assim você vai o senhor está te dando a oportunidade de ser semelhante a Jesus quando ao invés de você fazer o mal você recebe o mal por fazer o que é certo por fazer o que é correto o que é reto diante de Deus os discípulos deveriam ser simples como as pombas em obedecer as instruções de Jesus quanto a missão que tinham sido enviados porque as pombas são simples elas são obedientes as as pombas elas tem a simplicidade de que? de um servo o cristão ele tem a a simplicidade tem que ter a simplicidade de um servo de alguém que serve a Deus de forma com sinceridade com singeleza de coração da mesma forma Jesus nos ensina que devemos ser simples como as pombas assim como ele falou para os discípulos ele fala para nós também ele diz sejam simples simples como as pombas uma das características delas é ter a habilidade de encontrar seu caminho de volta para casa a partir de longas distâncias as pombas elas tem essa ela tem essa habilidade era como se Jesus estivesse dizendo assim para os discípulos eu estou enviando vocês mas sejam como as pombas não se esqueçam de onde vocês foram enviados não se esqueçam do lar de vocês não se esqueçam então voltem para o lar Jesus ele é o nosso lar por quê? porque assim se a gente tiver com essa com o evangelho com a visão do evangelho em mente nós nunca nos esqueceremos de Jesus quer dizer nós nunca a gente vai prosseguir a gente vai voar alto quando ele nos permitir mas a gente vai sempre voltar para o caminho de onde a gente veio no sentido de que? voltar de onde nós fomos enviados Cristo nos enviou Cristo nos nos empurrou para a missão então então a gente não deve jamais esquecer de voltar para casa de voltar para o nosso lar para Cristo a nossa missão seja onde for jamais pode tomar o lugar de servir a Deus na sua casa quer dizer eu falo aqui tanto de Jesus como também da casa da igreja que o nosso serviço a Deus pode ser feito sim fora mas ele tem mas a gente jamais deve esquecer do serviço aqui na casa do Senhor também a igreja local ela é tão importante quanto servir a Deus fora dela e aqui se o missionário também não pode estar na sua igreja local por estar longe pode ao menos orar por ela e jamais se esquecer de onde saiu assim como as pombas encontram o seu caminho de volta para casa então o missionário pode estar longe aquele que foi enviado comissionado pela igreja para outro lugar mas ele tem que ter consciência que ele deve estar orando intercedendo pela igreja local intercedendo pelos pastores pelos líderes intercedendo pela igreja em geral nunca se esquecer sempre ter em mente que de onde ele saiu de onde ele foi enviado outra maneira irmãos de ser simples como as pombas é é não murmurar viver uma vida de contentamento lá em filipenses capítulo 2 versículo 14 diz assim fazei tudo sem murmurações nem contendas é uma maneira de você essa é a maneira de viver uma vida de contentamento fazei tudo sem murmurações nem contendas essas palavras estão juntas porque murmuração está ligada com você não se contentar com o que Deus te deu elas estão elas são semelhantes nesse contexto porque uma diz uma diz respeito de você reclamar da providência de Deus do cuidado de Deus sobre a sua vida e a outra diz você a contender a criticar de forma negativa a Deus então elas estão ligadas elas estão juntas porque uma fala de você falar falar mal da providência divina sobre a sua vida não aceitar o que Deus tem feito não agradecer não ser grato pelo que Deus tem feito e ao mesmo tempo contender criticar de modo negativo ao Senhor em Hebreus também ele diz a mesma coisa em Hebreus capítulo 13 versículo 5 ele diz seja a vossa vida sem avareza contentai-vos com as coisas que tendes porque ele tem dito de maneira alguma te deixarei nunca jamais te abandonarei então seja a vossa vida sem avareza é como se ele estivesse dizendo não murmure pelo que você tem se contente pelo que você tem não que você não vá conquistar outras coisas mas o que você tem no momento se contente se contente com o que você tem recebido das minhas mãos eu jamais vou te deixar jamais vou te abandonar o Senhor diz se contente seja grato seremos simples se obedecermos a palavra de Deus que temos com o coração inteiro e sincero isso também é simplicidade é quando você obedece a Deus no dia a dia da sua vida na sua vida diária no seu trabalho em casa na rua quando você está andando no carro seja onde for quando você obedece a Deus você está sendo simples também em obedecer ao Senhor a palavra dele e mesmo quando você está diante de perdas pessoais você mesmo assim ainda obedece mesmo assim obedece com o coração inteiro íntegro e sincero diante do Senhor mesmo com dificuldades você obedece isso é simplicidade também isso é ser simples agir com simplicidade também é entender a palavra do Senhor de forma correta e estar apto para aplicar nas nossas vidas para obedecê-la para incorporar as virtudes o que o Senhor diz na palavra para nós então isso é agir com simplicidade os arrogantes os os prepotentes aqueles que os orgulhosos eles não são simples por quê? porque eles não querem obedecer eles não querem se render ao Senhorio de Jesus ao Senhorio de Cristo por isso eles não eles não podem agir com simplicidade a simplicidade está ligada a um coração sincero obediente e submisso e o arrogante o orgulhoso que Deus que Deus abomina a palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos então ele não pode ser simples ele não pode ele não tem essa característica isso é somente para aqueles que estão sendo capacitados por Deus e finalmente irmãos o Senhor Jesus ele nos dá uma missão como deu aos discípulos do primeiro século as instruções e as ordenanças de Jesus são as mesmas elas não mudaram o tempo passou mas elas permanecem os princípios de Jesus permanecem os mesmos devemos pregar o evangelho puro e simples sem acrescentar nem tirar nada dele isso aqui é muito importante nós devemos pregar o evangelho puro e simples sem acrescentar nada e sem tirar nada não importa se o evangelho vai ofender é preciso que ele fira mesmo o evangelho faz isso por si só o evangelho ele fere o evangelho ele aflige o coração do incrédulo ele traz conflitos dentro do coração dele ele ofende mesmo o evangelho e a gente vê isso lá em salmo 119 salmo 119 versículo 67 diz assim antes de ser afligido andava errado mas agora guardo a tua palavra o versículo 71 do mesmo capítulo diz foi-me bom ter o passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos e o versículo 75 bem sei ó senhor que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste então a aflição o ferimento que o evangelho causa é necessário ele deve ser feito ele deve causar impacto na vida do não crente do incrédulo o evangelho fez isso Agostinho ele disse uma frase que ela é bastante conhecida ele diz assim feriste meu coração quanto tua palavra e eu te amei então o evangelho puro e simples ele vai ferir a consciência ele vai chamar a atenção do incrédulo a uma vida a uma eternidade ele vai chamar o incrédulo para a própria vida vai dizer você é um pecador você é impotente de se salvar você não pode se salvar você é você não pode você está condenado o evangelho vai dizer isso ao mesmo tempo o evangelho vai dizer mas você pode vir mas você pode se render ao salvador mas ele pode te salvar mesmo em face de toda a sua de toda a sua descrença mesmo assim o senhor Jesus pode te remir isso são boas novas boas novas para os oprimidos para os fracos para aqueles que aos olhos do mundo são frágeis o evangelho é boas novas para eles mas o evangelho não é boas novas para aquele que se mantém rebelde contra o filho não é boas novas pelo contrário é uma é é maldição o evangelho prega maldição para aquele que se mantém rebelde contra o filho Jesus Cristo ele diz em em João João 3 porque o evangelho ele não é só Jesus te ama o evangelho é também você está perdido você está condenado e Deus está irado com você o evangelho é isso então ao mesmo tempo e você está debaixo de condenação se você permanecer incrédulo lá em João 3 é vai confirmar o que eu estou falando aqui ele diz no versículo 36 por isso quem crê no filho tem a vida eterna o que todavia se mantém rebelde contra o filho não verá a vida mas sobre ele permanece a ira de Deus então quer dizer o evangelho ele é boas novas para o perdido quebrantado o perdido que se que entendeu que ele precisa do salvador aquele doente que Jesus falou Jesus disse eu não vim para os justos eu não vim para os que se acham bons que se acham autossuficientes eu não vim para aqueles que que se acham bons para os justos eu não vim para eles eu vim para aqueles que reconhecem que precisam de mim eu vim para os doentes então Jesus ele é pedra de tropeço rocha de ofensa para aquele que se mantém rebelde contra o filho mas ele é ele traz vida eterna ele traz consolo ele traz salvação ele traz restauração ele traz renovo ele traz vida nova ele traz vida eterna para o que se rende a ele para o que se submete a ele para aquele que abre mão das próprias obras para aquele que abre mão da própria justiça para aquele que abre mão dos próprios esforços para tentar ganhar o céu e se rende e diz eu me rendo senhor e ali Deus vai Jesus vai fazendo uma obra na vida dele e ele vai crescendo em santificação e perseverando para a glória porque eu estou dizendo isso porque há um perigo muito grande da gente misturar o evangelho com frases de autoajuda para ganhar os perdidos os perdidos eles tem que ser salvos eles só serão salvos se eles entenderem a condição pecaminosa deles se eles entenderem que eles estão num buraco que eles estão numa cova e precisam de alguém para se salvar se eles entenderem que a justiça deles não é suficiente para alcançar o céu então o evangelho a autoajuda vai fazer o contrário ela vai motivar então o evangelho ele chama o pecador ele humilha o pecador o evangelho ele humilha o pecador primeiro para depois ele ser exaltado ele primeiro é humilhado tem muitos que erram numa frase eu já ouvi muitos dizerem os humilhados serão exaltados mas a bíblia diz que é o que se humilham serão exaltados não é os humilhados serão exaltados é os que se humilham então é aqueles que se submetem à vontade de Deus é que eles submetem ao evangelho de Cristo ao evangelho que salva o evangelho em si ele é escandaloso por si só pois prega Jesus Cristo e a este crucificado e a total rendição do perdido a esse Jesus que foi morto mas ressuscitou então o evangelho ele é escandaloso por si só ele é lá em Gálatas capítulo 5 versículo 11 diz eu porém irmãos se ainda prego a circuncisão porque continuo sendo perseguido logo está desfeito o escândalo da cruz então o apóstolo Paulo dizendo é como se ele estivesse dizendo se eu prego ainda a circuncisão se eu digo que a mutilação é necessária para a salvação quer dizer que os judeus acreditavam que para ser salvo além de Cristo deveria se cortar o prepúrcio também para serem aí sim era uma manifestação de que foi salvo mas o apóstolo Paulo está dizendo se eu faço isso se eu digo que a circuncisão é necessária para a salvação que se eu tenho que mutilar eu tenho que fazer cumprir os preceitos da lei para ser salvo então está desfeito o escândalo da cruz então o escândalo da cruz acabou o apóstolo Paulo está dizendo porque se é dessa forma se é para ser salvo pelas obras então não tem a cruz não vai escandalizar de forma alguma porque se você está contribuindo com a sua salvação que escândalo vai haver aí se você tem parte nisso se você tem mérito na sua salvação e Jesus e o apóstolo Paulo está dizendo não é assim ela é loucura para os para os que se perdem ela é escândalo para os judeus e loucura para os gentios porque ela prega Cristo Jesus crucificado ressurreto e glorificado diante do Pai então o evangelho ele é escandaloso o escândalo da cruz não pode ser abafado não pode ser apagado o escândalo da cruz não pode ser apagado com com autoajuda de forma alguma não precisamos ser arrogantes ao pregar o evangelho para as pessoas que não conhecem para os ímpios para os perdidos mas simplesmente pregar o evangelho ele por si só vai ofender o evangelho quando a gente pregar por si só ele vai ofender e vai ferir o coração daqueles que Deus tem propósito daqueles que Deus quer restaurar e vai ferir o coração do incrédulo também que não vai se arrepender e aquele ferimento vai trazer pelo contrário aquela pessoa vai se irar mais e mais contra você por causa do evangelho pregado através de você Spurgeon dizia o Charles Spurgeon ele dizia e tem uma frase que ele diz que achei necessário colocar aqui ele diz assim o evangelho é selvagem ele não é um gatinho que você domestica ele é um leão se você crer que o evangelho é um leão só precisa abrir a jaula deixe que o leão faça o resto então o evangelho ele é selvagem ele vai destruir tudo no sentido de que ele vai desestruturar toda a sua vida no sentido de que você vai ter que abrir mão da sua própria vida você vai ter que renunciar ao seu próprio viver você vai ter que se render a Jesus se render ao senhorio de Cristo o evangelho ele vai destruir no sentido de que desestruturar para depois restaurar mas ele primeiro desestrutura por isso que ele é selvagem ele não é um gatinho que você domestica você não precisa abrandar o evangelho o evangelho é para ser pregado da forma que ele que Jesus deixou escrito que os apóstolos deixaram escrito então se nós cremos que o evangelho ele é um leão então a gente só precisa abrir a jaula só precisa pregar anunciar da forma que ele é puro e simples na íntegra sem acrescentar nem tirar e aí o Espírito Santo vai fazer o resto e aí Jesus vai fazer o resto com a fragilidade de uma ovelha mas que é humilde mansa e dócil sejamos prudentes como serpentes espertos atentos para os perigos espirituais nós vamos enfrentar muitos e nós enfrentamos muitos e simples como as pombas em viver uma vida de contentamento e gratidão buscando honrar a Deus na submissão a palavra dele que nós podemos ter essas características de ovelhas ser dóceis ser submissos ser obedientes simples como as pombas prudentes sempre estar atento ao perigo ao perigo espiritual ao perigo de falsos mestres ao perigo de falsos irmãos ao perigo de todo tipo de doutrina que é pregado toda heresia e aí o senhor nos envia para o meio de lobos mas ele garante lá no final daquele que perseverar até o fim esse será salvo que o senhor nos abençoe irmãos amém oi o oi o oi o oi o o o Tchau, tchau.